Pai Nosso Venha o Teu reino Seja feita a Tua vontade Assim na terra como nos céus Dá-nos hoje o pão de cada dia Perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos Aos nossos devedores Não nos deixe cair Em tentação Mas livra-nos do mal Não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seja o Teu nome Venha o Teu reino Seja feita a Tua vontade Assim na terra como nos céus Dá-nos hoje o pão de cada dia Perdoa as nossas dívidas Perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos Aos nossos devedores 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 Francie Aos nossos devedores E todo aver�ou Em tentação, mas livra-nos, livra-nos do mal. Não nos deixe cair, em tentação, mas livra-nos do mal. Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre. Amém. 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 Amém